Muito diferente Como que vem? Não sei As pessoas respondem as perguntas Calma aí gente Que nós estamos conhecendo agora A live aqui no TikTok Para a gente é novidade Nunca fiz live aqui E aí? Instagram querendo tombar a gente Alguém avisa E aí? Minhas consagradas O que é isso? Calma aí gente Que a gente está tentando entender Espelhar vídeo Ah, entendi Por isso que as meninas estão falando Para usar fone Porque está escrito ali Ou você escuta Você coloca o fone Você fala e você escuta Entendeu o que você está falando Para ver como está saindo a sua voz É né? Eu desisto Vou ficar ouvindo minha voz Já escuto a minha voz O dia inteiro Vou ficar ouvindo minha voz Aqui é a live test Para ver como que é Espero não bater a moto Credo gente Que eu vou Para de fazer isso Inclusive para de Inclusive para de Dirigir e assistir live Tá maluco? E aí? Mandem perguntas para a gente É Nossa primeira live aqui no TikTok Vocês são acostumados A assistir live no TikTok Porque é a primeira vez que a gente faz É E aí a gente não sabe Se vocês gostam de live aqui Eu fico sempre esperando Para fazer live lá no Instagram E o Instagram me bloqueou E eu nunca fiz live aqui É E ainda tem como fazer live lá no Kauai também Só que o Kauai tem ainda Gente que não é Nem sei se pode falar É bom não né Não vou evitar né As redes vizinhas É E aí o que vocês querem na live? Posso namorar o namoro de vocês? A primeira vez na live com vocês A gente tá aqui meio Que engraçado né É tão engraçado É para Por exemplo As redes sociais Eu tenho as minhas redes A Lilia tem as delas Mas no Instagram já sei como que é Aí eu tô aqui no TikTok E aí eu meio que fico sem graça Com vergonha Peraí Eu tô aqui no TikTok E aí eu meio que fico sem graça Com vergonha Ah legal Tô só vendo como que é a live Como que mostra E como é que funciona gente Aqui as lives no TikTok Quem acompanha aqui São babadas as lives Como é que é O que que não pode fazer? Porque né Normalmente a gente é bonita Dá as paradas Que a gente faz tudo que não pode É porque a gente não sabe Como que funciona a live daqui Já fiquei sabendo que Eu não posso fumar Né Porque eu sempre tô fumando Não No Instagram também não pode não É não pode Mas eu acho que o TikTok Ele já é mais Apesar que é só comigo Que isso acontece Que eu postei vídeo fumando E o TikTok tirou E eu vejo um monte de gente fumando E não tira Acho que o problema sou eu Tudo que é proibido é bom É A gente pode fazer um dia Uma live aqui Na doideira também Mas a gente não sabe Se a gente pode beber aqui Não Não pode A gente tem que vir pra cá Bêbadas Acho que pode Mas aí vocês que já conhecem Cada live que tem aqui A mensagem aqui é muito rápida É Tão falando assim Nossa tem cada live aqui Sério E aqui pelo que eu vi A galera da Presentes É isso? É tipo É tipo O Instagram O seu Hum Fica aparecendo Não pode falar o nome do app Vizinho Insta Ah tá Já vi gente tomando banho Que isso Mas a pessoa pode tomar banho Não pode fazer nada aqui Aqui não pode bebida Nem fumar Primeira vez aqui também Eu nem assisto live De ninguém aqui Não Eu vejo Mas tipo assim Às vezes a imagem que eu vejo Assim não é Sabe quando não aparece assim Do nada Quando eu vejo as pessoas Que eu tô seguindo Mas é umas lives assim Estranha E eu nem tenho pra assistir Perguntaram quem sai No paredão amanhã Quem sai? É Ah É o Vini né Ai gente O Vini né O que vocês acham do Vini Eu acho que ele o ó Tá louco Ele é forçado né Esse é o problema Se curtirem bastante A live de vocês A live vai pra Foi You Ah Então curte bastante Essa live aí Já fiquei sabendo Que a Lilian vai cantar Um pouquinho pra vocês Hoje Ah dá uma palinha aqui Se vocês não seguem A Lilian No tiktok dela É o meu tiktok É não é Lilian Kimi É ao contrário Kimi Lilian Porque alguém veio antes E pegou meu nome E eu não consegui colocar Lilian Kimi Que diferente aqui Eu também tô achando diferente Aí dá tipo Eu só tô achando muito rápido E eu achei as letrinhas Muito pequenas Assim Eu já não enxergo Calma aí A gente vai A gente tá tentando ver Descobrir como que funciona É Onde que veio as perguntas? Você tinha visto? Interage Deixa eu ver Vocês estão mandando perguntas? Ah Pronto pra responder Essa pergunta? Solteira Não Não Eu sou namorada Nós moramos juntas Somos casadas Como já dizia O nosso condomínio Que nós somos casadas É Mamando Sim É porque eu fiz um tiktok Que fala de bebezinho É mamando Mamando Ah eu sei Sabe Mamando Mamando sempre Mandem perguntas pesadonas Pra gente responder Ah Responder pergunta pesadona Pode Qual cidade vocês moram? Brasília A gente mora em Brasília Brasília Distrito Federal Sim Mandem perguntas pesadonas Confio no potencial de vocês Vou deixar vocês Pensarem Qual signo A Vanessa é de virgem E eu sou leonina Ela é meu inferno astral Tá com o pé limpo? Mostra se tá sujo Gente Menina Tá sujo do Mai Tai ainda Porque eu não esfreguei direito Porque lá no Mai Tai A gente suja pra caramba Pai Olha que eu fiz de meia Que isso Vamos tirar post-book print Tem como fazer isso? Tem As meninas Elas sempre conseguem Vai Post-book print Ah é A foto da capa Eu vi que aqui no Tik Tok Fica a salva live Mas fica fácil Para as pessoas verem Eu não sei Acho que fica Vamos ver É Como vocês se conheceram? Provavelmente tem Bastante gente nova Aqui Sempre tem É isso A Lili Ela não gosta de repetir as coisas Só que ela não entende Que sempre tem gente nova Se cresce É porque tem gente nova E as pessoas Elas não sabem É Nós nos conhecemos Aqui em Brasília Né Eu morava em São Paulo Faz dois anos Um pouco mais de dois anos Eu vim morar aqui na quarentena E eu vim conhecer outra pessoa Aqui em Brasília Eu nunca tinha vindo aqui Peraí rapidinho Minha mãe de 83 anos Amo ver vocês Sério? Manda beijo pra sua mãe Beijo pra sua mãe aí É E daí Eu não conhecia Brasília Eu vim conhecer uma menina E acabei conhecendo a Vã A Vã namorava Depois ela ficou solteira Ela foi pra São Paulo E a gente começou a conversar E ficou E se amou E aí E é isso E é isso Aí eu vim pra cá na quarentena Não trabalhava com internet Na época né amor Eu era vendedora lá no Braz Brazão lá de São Paulo E a Vã começou Me apresentou à internet E deu certo Graças a Deus Compara o tamanho do pé de vocês Que bom Não bota aqui ó Tem que ser um pezinho encostado no outro Ai peraí Vai Ah nosso pé tem a diferença Não Não aumenta mais o seu não Não Meu pé é pequenininho Porque ela usa 30 Eu causo 36 E eu causo 37 Eu causo 36 E eu sou menor Eu sou maior que a filha Você causa 36 pra salto né Não Mas eu pego tênis 37 pra usar meia Então Mas eu comprei aquele tênis 37 lá E ele não conta direito em você Tava com saudade de ver a live de vocês Tava com saudade de ver a live de vocês E a gente também Vocês fariam um trizal? Não Não A Lília nem deixa eu terminar de falar essa pergunta De tanto que ela Vamos pegar agora pra mim Gente eu tô com uma tosse seca Mas não é covid Tá Eu fiz teste Não é É tosse alérgica mesmo Porque eu sou mãe Né Meus filhinhos aqui Ô filho Quem é mais ciumenta? A Lília gritou Eu sou ciumenta Mas eu sou uma ciumenta tranquila Eu sou muito tranquila A Lília me viu Ah Você me viu Ter ciúmes uma vez na sua vida Uma vez E a gente nem tava namorando mais Ah Mas eu sou uma pessoa controlada Sou controladíssima Eu tive uns ciúmes controlados Quando a gente não tava namorando Eu falei Ah Aí eu Lá vem ela comer Quem é ativa? Nós somos relativas Gente mas é sério Que tem relacionamento Que é só ativa E a passiva E a passiva Tipo assim Você nem É sério Já reali isso Vocês fazem Ploque e Ploque Por quanto tempo? 10 minutos Porque no 5 eu já vou Ai meu Deus Peraí gente Quem é mais romântica? Eu Mentirosa Eu sou mais romântica Eu gosto muito de agradar De deixar as pessoas bem Confortáveis Sempre Meus amigos Tudo Vamos ver Oi Ivan E os gatinhos Tá tudo bem com eles Menos com o Johnny Manda aí as perguntas Caprichem aí nas perguntas Mas mandem na caixinha gente Porque A caixinha de perguntas Aqui é muito rápida É não manda aqui assim No chat Porque vem Vai passar muito rápido Deixa eu tirar essa pergunta Deixa eu ver Acompanho vocês Desde o início de vocês Gente tem caixinha Porque as pessoas estão mandando Então tem né Vã mandei um negócio pra você No Telegram Se assumiram com quantos anos? Eu nunca me assumi Eu só cheguei Nunca precisei chegar Na minha mãe E falar Eu gosto de mulher Foi tudo Aconteceu Como tinha que acontecer Naquela mãe Ai o meu não foi nada Naturalmente O meu me assumi Com 26 anos Morrendo Achei que minha mãe ia me matar Minha mãe chorou Foi o Tem tudo Tem vídeo lá no meu canal Se vocês ainda não Não se inscreveram No meu canal Se você ainda não Se segue lá Na rede de vizinha Também Me segue lá Tem caixinha Mas ninguém sabe usar Sério? Vendo vocês aqui de Portugal É bem diferente né? É porque parece que tem Mais opções Assim quando a pessoa olha Deixa eu ver onde que fica a caixinha Eu não sei onde fica a caixinha Olha Lilia vai A gente tá testando aqui com vocês É nossa primeira vez Aqui no TikTok Acredite se quiser Não 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 A Lilia já liberou Zé Golia O que que é Zé Golia? Já É É difícil É difícil Adicionar comentário Não Adicionar comentário aqui Então vai Deixa eu ver Peraí Isso aqui é o que? Convidar Olha Convidar pra participar Rosa Presente Peraí gente Que porra Nossa gente A Lilia também não tá achando não A caixinha Qual a idade de vocês Qual a idade de vocês? Ai Eu vou fazer 29 anos Vou te enviar uma roda Porra Não tem nenhuma moeda pra te enviar A Lilia disse que não tem uma moeda pra me enviar Porra amor Deixa eu ver Não tem Ai gente Como vocês estão conseguindo mandar essa caixinha Alguém explica aí Explica aí pra gente como é que a galera faz Sou de Florianópolis Acho vocês demais Falta pouco pros 30 Eu vou 30 pleníssima Foco na missão Tá subindo a live Tá no perfil Sou do interior da Bahia A Lilia tem 21 anos Mentira gente A Lilia Ela Tem 27 Tô usando tudo Gente A gente também não sabe Gente é Não sei onde que faz Essa pergunta não Deixa eu ver aqui Ih Tá de rosca aqui Gente A live tá na foi Sério É isso Vocês são demais Vocês são demais Vamos ver se a galera Querem ajuda Queremos Explica pra gente como é que a galera manda Por favor Mensagem na caixinha Quanto tempo nós estamos juntas Dois anos e Três meses Não Dois anos e Quase Caralho amor Já passou de novo mais um mês E a gente não lembrou Hoje Mentira Hoje é dia 14 Ah Não sabia Dois anos Jovei 11 Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Dois anos e quatro Eu não sabia Mas você também não sabia Estamos fazendo dois anos e quatro meses É hoje Mentira Eu sabia Eu já estou comemorando Dois anos e quatro meses Eu sabia Eu sabia Fala pra Lília gravar comigo Gente Pra vocês É só clicar na pergunta Ah Vocês clicam na pergunta Clica aí na pergunta Aí vocês conseguem mandar mensagem na caixinha Deixa eu ver Coloquei a caixinha Então não é não Não é não Não deu certo não Não deu certo Não é isso A live Tá no ranking Tô assistindo vocês de Linhares Do Espírito Santo Um beijo pro Espírito Santo De onde vocês são Hein E aí Tem quanto tempo vocês conhecem meu conteúdo Eu quero saber os babados Quero saber o que vocês gostam O que você tá com saudade Que eu não gravo mais Que aí eu tô bebendo Às vezes eu sumo E aí Quem é que vai cantar Lília Tá desativado Gente Eu não sei não Como que eu encontro Esse negócio aqui Olha essa humilhação Nossa Eu fui clicar aqui Pra te mandar uma rosa Hum Aí falou Você não tem sal Pagamento cancelado Pagamento Porra É hein amor Como faz não Ah Deixa eu ver se é nesses três pontinhos Não Achei que tinha três pontinhos aqui Testando a caixinha Clica na sua imagem E clica no arroba Ah Deixa eu ver aqui Peraí Tô trabalhando Fazendo delivery E de olho Vê lá se apareceu Na sua caixinha Beijo amor Vamos trabalhar Hã? Vê se apareceu na sua caixinha Não Ah tem mais Só perguntas do É Não Não sei não Tá vamos respondendo assim Ah tá bom Como você reage Quando alguém discorda de você Lilia Kimi Não responde essa pergunta do TikTok Ok É só clicar na pessoa Que fez a pergunta aqui no chat Como você reage Quando alguém discorda de você Quando é o que? Como você reage Quando alguém discorda de você Ah Eu acho que cada um tem sua opinião Mas se eu acho que eu tô certa Eu vou Bater o martelo até o final Eu acho que você não bate o martelo Eu acho que você fica calada Você fica Cara fechada Não Tipo assim Por mais que Eu não fale nada A minha opinião Tá na minha cabeça Entendeu? Eu não fico discutindo com ninguém Não Por causa disso É Vamos ver Só alguma coisa sobre mim Quando vocês vão pro Ceará Cadê? Live tá no ranking Vocês já se meteram em briga? Eu já me meti em várias brigas Ai Na internet Maquiar a Lilia na live Eu tô maquiada já É Nossa Eu tô com muita razia Eu acho que é esse ponto Ué Já discuti com a Lilia No app vizinho Quem é? Não sei Aninha Tá discuti com muita gente Ai gente Mas tá tudo certo Passou né Não precisa levar pro coração Coisa de momento Achei a caixinha Achou? Alguém falou Então ensina aí pra galera Como que faz Vamos ver Era pra fazer perguntas indecentes? Era Pode fazer a pergunta que vocês quiserem Porque a gente veio papiar hoje com vocês Conheceu Tá aqui essa bendita Tão achando? Nossa que difícil né Eu acho que Eu não sei aonde Todo mundo fala que achou Mas ninguém falou Eu acho que tinha que ser mais intuitivo A Lilia Parais com a ex da minha irmã Será que eu encontro uma morena por aqui? Capaz Capaz Vocês são solteiras? Pensei que tava chovendo Quem é mais chumenta? Ah eu já fui muito chumenta Eu já saí de novo É Vã Fala do Close Gente Nós temos o nosso Close Friends Aproveitar pra poder falar Que é o último dia pra você fazer parte Do nosso conteúdo exclusivo O meu é focado em desenvolvimento feminino É muito legal Muito legal se você tá triste Passando por algumas situações Não saber Né De onde tirar forças lá É Todo o conteúdo Eu me proponho a te ajudar Nessa Nessa jornada Então Último dia pra você assinar E tá lá No meu IG No meu Instagram Na minha bio Tá bom? O link pra vocês assinarem Lilia Já te falaram que você parece um pouco a Jade Ficou? Não Eu não pareço com ela Mas Não Teve uma foto Que Mostra aí pra O que que é isso? O que que foi isso? Do nada O boné na minha cabeça O que foi isso? Teve uma foto Que ela postou Que eu levei um susto Achei que tinha sido eu Só não sei se eu perco essa companhia Não fala o app vizinho Ai Esqueci Ih gente Imagina se a gente tivesse bêbados aí Que que é isso? Esse negócio do meu caramba Amor O que que é? O que que é? O que que é o meu caramba? Do nada Eu venho um O que que é isso? Esse boné na minha cabeça É um Sonho das meninas E venho de boné Vem um boné Vem na minha cabeça Essa foto aqui dela São presentes? Ah tá Essa foto ficou muito parecida Ela até tem uma foto Bem parecida Mas eu não pareço com ela Ah tá Entendi É o que? É Foi um presente Um boné na minha cabeça Pô Vou poder Ah então manda gente Manda vários presentes Pode me mandar Muitos presentes Passada Bem um Logo um boné Ali ele é Muito baixinha Cara Ah 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 Estou rindo Que o sonho das meninas É me ver de boné Eu nunca coloco um boné Na minha cabeça Aí do nada Vem um presente Vem um bonézão Na minha cabeça Logo um boné Caralho Gente Nossa Tô toda suada Vamos pegar água Ah Ah Nunca coloco boné Pras meninas Pô Tipo Se fosse pra eu botar um boné Eu colocaria um boné Agora me botam um boné Desse jeito Ai ai Estamos juntos Há dois anos e quatro meses Ei gente Que tipo de conteúdo Que vocês querem ver Por aqui no TikTok O pulmão de milhões Ai gente Não é Covid Juro por Deus Eu fiz o teste É a alergia dos meus gatos Ai ai Faz live aqui direto Não é a primeira vez Primeira vez que nós estamos fazendo live aqui E se vocês gostarem Nós podemos fazer mais né Eu tenho essa plataforma aqui Pra ser usada Seu cabelo tá lindo Meu cabelo cresceu né Tá grande Tô deixando ele Crescer um pouco Pra eu cortar mais Menina Tem todos os remédios Que você imaginar Tem aqui em casa O ruim daqui É que não dá pra fazer live Deixa eu passar aí Do nada Do nada Um boleto Na minha cabeça Do nada É tipo Não dá pra fazer Lives pesadonas É Eu tô bloqueada Já lá no Instagram né Pode fazer mais em lugar nenhum né É por isso que vocês tem que assinar O nosso conteúdo exclusivo Porque lá a gente pode fazer O que a gente quiser Porque eu Entendeu Lá é só pras pessoas selecionadas Entendeu Então assim Lá a gente pode fazer O que a gente quiser Ai Vem Obrigada pelos presentes Não pode falar Foi teu vizinho Ai eu esqueci gente Ai Onde fica seu conteúdo Pfff Ai Vocês vão encontrar O meu conteúdo exclusivo O link tá na bio Do meu Do app vizinho Tá lá na bio Do app vizinho E hoje é o último dia Pra você assinar São 30 dias De conteúdo exclusivo De desenvolvimento Feminino E é muito maneiro E Custa 20 reais E se você não entrar Você vai se arrepender Tá cheio de conteúdo maneiro Ai Véio Espaçada Que esse boné Tomei um susto Oi gata Oi Sete Ah tá A Carol falou A Carol falou que é assim Que faz pergunta Aí você Entrar no seu perfil Igual Igual quando as pessoas vão te mandar perguntas Vai entrar no seu perfil Aí tem que fazer perguntas Ah Eu mostrei pras pessoas É assim gente Que faz perguntas Ó Você vai entrar aqui na live Vai sentar no perfil da Havan Aí lá vai estar escrito assim Perguntas e respostas Aí você faz sua pergunta lá Entendeu? É igual quando você Entra uma pergunta normal Num perfil dela lá Se ela quiser gravar vídeo Pra responder Tipo isso Como vocês sabem Que tipo assim Que a live Tá ranqueada Como que faz pra saber Eu não sei nada Gente Aqui no meu Tá mostrando assim Ó Tipo aqui assim Ó Quando eu entro Ó Que tipo lá Ah Que chique Olha E não é pessoas Que eu não sei Que eu sei Como vocês sabem Aparece vã na tela Pra pessoa que tá assistindo Que legal Pelo amor de Deus Pega o carregador Ela tá vendo Ela tem Por favor Vim não Deixa eu ver Vai lá o carregador Não liga pra tudo que fala Vai ter muita gente falando Muita coisa Ai gente A gente já sabe Ai sabe o que a gente faz A gente foi lá Pra esse Instagram Separado do nome Para de falar Instagram A gente foi Pro Como que eu explico Eu tenho dois Eu tenho o meu oficial E esse Que só tem conteúdo Exclusivo Entendeu Ai nesse Que só tem conteúdo Exclusivo Eu faço o que eu quiser Do jeito que vocês Estão acostumados Que é da gente Da gente ser Entendeu Porque tem que ser Separado Porque senão não dá Então minha filha Vai lá No app vizinho Lá no link E assim No último dia Eu esqueci Vamos ver Agora mandem as perguntas Pesadonas Agora que vocês Já aprenderam Ai gente Eu esqueci Só não pode falar O nome do laranjinha Ai eu pego e falo Eu tô dando Fala Com esses Presentes Então vai gente Mande os presentes Que eu vou ficar preparada Aqui pra vocês Tirarem print Vai Manda o presente Manda vários Vocês pensam em ser mães? Penso Todo dia Mas ai eu penso Tanto que é caro O close é tudo É meu close friends Gente Então Uma rosquinha A Lilia disse Que ela só tem uma moeda Ela não consegue me mandar presente Ó Me mandou uma rosa Você comprou? Ai moço Que uma graça O close é vida É gente Eu sou uma pessoa Que eu sei fazer Conteúdo viciante Então Esteja preparada Pra ficar bem viciada Em mim Que você vai amar Mandaram você me mandar Um baú Baú? É Gasta dinheiro comigo Me manda um presente Ela tá aqui Reclama ali Ela disse que tá com saldo Insuficiente Uh Um baú O que significa o baú? Eu tenho que apertar? 16 pessoas Podem coletar moedas Até o remetente Ao clicar Abrir Você aceita as regras Como assim? Não entendi nada Amor Clica aí no baú Que eu coloquei Eu tenho dinheiro Clica aí no baú Eu não sei Já fui Então eu não tô entendendo nada O que que serve Esse baú? As pessoas ganham moedas Ah Eu não sei, gente O baú ganha moedas E as pessoas Da live também É tipo uma troca Então me mandem Vários presentes Gosto Gosto de cachorro Gosto Gosto de cachorro Gosto Meu cachorro favorito É um pinche Apresenta Pra quem não conhece Os nossos filhos Não, meu cachorro favorito É meu pinche Meu pinche Vou mostrar os nossos filhos Pra quem não conhece Vocês não conhecem Minhas crianças Esse é o Johnny Oi, peixe Uau Que saco, mamãe Eu passei lendo Sumida Esse direção Tão cheirosinho Ai, peixe Ai, peixe Uau Ai Esse é o Zig Esse é o Johnny O Zig Olha o tamanho Olha o tamanho Ó, filho O cara do Zig O Johnny Puto Ai, o Johnny Tá com as Ai Pega lá o Otávio E a gente vai pegar o Otávio Pra vocês conhecerem Esse daqui Ele destrói Tudo Tudo Na minha casa Ele destrói Eu não posso Ter nada Esse é o Otávio E esse é o Otávio Nosso tigrezinho Oi Beijo Oh, beixe Uau Parece comigo Lentão também Um aninho De a mamãe E ai, meu filho Dá um beijinho Vai lá Fica com seus irmãos Muito lindos, né É É O Otávio Ele é um filho rebelde Eu não Não consigo lidar É o filho Que eu não consigo criar Por que que você Tá rotando a minha cara? Não foi na sua cara? Eu tava rotando assim Não consigo educar o Otávio Não há nada que eu faça Com esse gato cedo Olha Você não tá sentindo? Eu peidei Onde fica aí? Ai, gente Vontade de comer um hambúrguer Não vai comer nada Mas hoje é só segunda-feira, né A gente vai dormir hoje com fome Pra não engordar Qual a raça deles? O Johnny, o Zig Raça vira lata E o Otávio É um bengal Bengal O Otávio é o filho rebelde É Manda pergunta pesada Eu tô esperando vocês mandarem Mas aí vocês estão com medo Bora tá com medo Gerencia as perguntas com facilidade Gostaria de saber como perder o medo Olha Te falar numa live Eu não vou conseguir Por isso que é importante você assinar o meu conteúdo exclusivo E o da Lilia também Entendeu? Meu conteúdo exclusivo Eu te dou várias direções O baú tava vazio Que baú? Aquele ali Sumiu Sumiu o baú Qual foi a maior loucura que vocês dois já fizeram? Ué Eu acho que eu ia pra São Paulo atrás dela E ela vinha morar em Brasília Acho que a minha Eu fui mais louca Porque tipo assim A van ela já tinha a vida dela aqui Eu fui a louca de ter largado tudo Pra tentar trabalhar com internet Chega bem que deu certo Não, mas tipo assim Eu tinha certeza que ia dar Sabe quando você tem certeza? Tipo assim Eu sei das coisas que eu sei Eu sei direcionar as pessoas Eu sei pra que que eu estudei Eu sei Eu sei o que que Eu hein Eu sei o tempo que Eu sei o tempo que eu me dediquei Pra poder aprender as coisas E eu Eu tinha certeza que eu conseguia guiar a Lilia nisso Né Então assim Pra mim ela é meu maior case de sucesso E agora eu estou criando outras Poderosas por aí Nós vamos juntos Vou mostrar a nossa plaquinha pro pessoal aqui Pega amor A minha tá embaixo Gente Chegou a nossa plaquinha de 100k lá Lá do youtube Eu estou aqui hoje Porque como o meu vai ser a parte 1 Ai Ó Pra quem não conhece a gente, tá? Pra quem não conhece a gente Nós somos youtubers Também Também Eu sou tudo Eu sou várias coisas Eu sou tudo Eu sou um bombril Mil utilidades Eu nem mostrei no meu instagram ainda Linda, né? Uh Uh Se você ainda não conhece o nosso canal do youtube Pensa bem se você quer conhecer Porque é viciante O meu canal O da Lilia É viciante O nosso conteúdo É viciante Eu só sei fazer isso Gostaram? Lindas, né? Lindas Vou deixar dentro da caixinha Porque nós iremos colocar num lugar mais especial Nós vamos levar essas placas pra um lugar muito especial Eu sou viciada Vocês moram em que lugar de Brasília? No Guará Outra Eu moramos no Guará Eu morava em... Ó, ela tava todo torto Meu filho Oh, mãe Oh, mamãe E aí nós conquistamos a nossa plaquinha de 100 mil inscritos A Van tem um canal dela Eu tenho mesmo A Vanessa, a gente grava vídeo juntas Ela aborda outros assuntos E eu abordo outras coisas Eu toco Eu cozinho Eu tenho um quadro só de... 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 Cozinhando, né? A Lilia é que minha cozinheira E cantora Hoje mesmo eu fiz um cambole É Carne moída com cheddar Que eu já tenho lá no meu canal O canal da Lilia é de cozinha Música Culinária Culinária Música Doideira Beijo na boca e putaria É Mas a gente não gravou mais o beijo na boca Mas a gente vai gravar Hummm Mas vai ser assim Sabe os tente não beijar? A gente não vai monetizar Entendeu? Mas vai ser o tente não beijar É porque as pessoas elas não entendem Tipo assim que... Você tem os seus momentos tristes Você acha que só porque eu trabalho com internet Que eu não vou ter meus momentos tristes? E aí as pessoas elas queriam que eu entregasse um conteúdo Tipo assim mais desses assim que vocês gostam É... Caralho Quase 100k De curtida Isso aí Curtam a nossa live E aí a gente deu um time disso Porque a gente foi se tratar Mas muito em breve a gente volta A gente tá melhorando Mas você pode acompanhar o nosso processo aí Das coisas que a gente tá fazendo no nosso conteúdo exclusivo No nosso Close Friends Que só custa 20 reais Então assim Você perde muito por acompanhar, entendeu? Curte a live clicando na tela Deixa eu curtir a live Vou curtir a sua live, tá? Como que curte? 100k Vou curtir várias vezes aqui, amor 100 mil Uh Tô curtindo várias vezes Caralho 100 mil curtidas É isso aí Até travou aqui Olha o jeito que eu fiquei Olha o jeito que eu parei Cuidado com palavrão, vixi Pô Pô, só sei falar palavrão Puts, você não pode fazer nada Puts Caralho Sócia, cadê você? Quem é sócia, Amanda? Quem é sócia? Gente, responde assim, ó. Quem não conhecia a gente, quem nunca tinha visto uma live da gente, comenta assim, eu. É. Eu. Eu. O bom é que aqui é rápido, né, a interação. Às vezes o... Porra, é muito rápido. O vizinho lá. Vocês estão com medo de mandar as pegos? Deixa a gente ver aqui, peraí. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Primeira vez? Vocês não conheciam a... Eu, eu. Caralho, muita gente nova aqui. Nossa, gente. Vocês... Cuidado. Cuidado que é... É o conteúdo viciante. É só isso que a gente sabe fazer. Conteúdo viciante. Então, quanto mais... Caramba, bastante gente. Quanto mais você procurar saber sobre a gente, mais você fica viciado. E as meninas estão aqui pra poder... Pra poder falar mais sobre isso. Vem cá, filho. E chamam a mãe de um beijo. É verdade, é muito viciante. Ai, que bom, bastante gente aqui, né? Vocês são casadas? Mais ou menos. Tô esperando ela me pedir casamento. Não, eu peço namoro de novo pela segunda vez. Não, eu já pedi namoro pela segunda vez. Pra ela não ter que fazer isso. Só porque você não quer comprar a aliança, cara. Eu vou comprar a aliança lá no Brás. Não, você vai pedir. Você que vai pedir. Eu terminei de pagar a primeira aliança. Eu comprei pra ela dois anos atrás, nesse passado. E olha ali que eu paguei 300 reais. Mentira. Beijo pra Rondônia. Beijos pra Rondônia. Rondônia. Não, a gente... Onde fica Rondônia? A gente tem trato pro pedido de casamento. Ex-Varovskis. Não. A gente falou assim, ó. Pra pedir em casamento, você tem que me garantir que eu vou estar me sentindo bem. Tipo, vou estar feliz. Pra falar assim, caraca, isso veio pra somar. Entendeu? Não que você vai me pedir em casamento e eu vou ficar feliz com isso e eu vou estar triste com outras paradas. Tem que ter essa garantia aí. Entendeu? Você tem que ter a garantia de que eu vou estar me sentindo linda, gostosa. Que eu vou colocar um vestido lindo, maravilhoso. Que você vai colocar lá alguém pra gravar. Tudo tem que ser pensado pela sua cabecinha que eu tô te dando as dicas. Que é como você vai fazer. Ai, alguém me mandou um chocolate, eu lembro que tem chocolate. Otávio, tô vendo. Tá, eu vou te dar um pedaço, tá? Um chocolate, ó. É um chocolate que eu tinha comprado pra você. Mas quando você comeu o meu cuirinho ontem... Vão, fala aqui no close, tem várias mães, mulheres casadas, solteiras. Eu sou mãe casada. Héteros também. Tem de tudo, gente. O close... É literalmente desenvolvimento pessoal. Então, me importa se você é hétero ou lésbica, é sobre... Quer se desenvolver? Te ajudam no processo. Lilian, no close dela, entrega outro conteúdo. Né? Mas... É... Explica o seu. Eu vou fazer o Gigi. O meu conteúdo, ele já é... Ai! Posso cair, ó. O meu close, ele já é mais... Comida, ó. É... Às vezes eu toco, a gente faz live brincando. O meu já não é mais... Não é tão sério assim, entendeu? Você é mais descontraído. O meu é mais descontraído. Como eu gosto muito de futebol também, as meninas também gostam de futebol. Faço live assistindo jogo também. É que eu... Quando eu faço live assistindo jogo, eu pegava o meu outro celular e eu filmava a tela, porque nem todo mundo tinha acesso a esses jogos. Filmava a tela e na outra eu ficava. Só que aí esse meu celular quebrou. precisa arrumar. Mas é isso, meu. Ele já vai pra outro rumo. Ele já é mais descontraído. Entendeu? Ai. Ai, vai sobrar um pouquinho. Só pra... Me encaixa aqui. Meu Deus, que calor. Ai, deixa eu falar de gostoso agora. Ficou só pra abrir o outro. Live fazendo café. Live com tudo, né? Live tudo. Tipo assim, tudo que eu vou fazer é live por outro. É, cada uma... Tudo ali, ela abre uma live. A live preferida das meninas é quando eu vou arrumar o guarda-roupa. Que eu mostro meus bonés, que eu mostro minhas roupas. É, são duas propostas muito diferentes. Porque a minha, literalmente, eu te guio numa jornada de autodescoberta, né? Eu acho que tem muitas mulheres, assim, que sofrem de depressão, estão tristes. que até querem mudar, mas às vezes não tem um incentivo, não sabe por onde começar. Então, eu guio várias mulheres nisso. Nós fazemos mantras juntas. Nós... Muitas coisas juntas. Nós... É um metaverso da Vanessa Lamar, que é a máfia. E tem a máfia da Kimi também. É. Vocês são namoradas há quanto tempo? Estamos completando hoje dois anos e quatro meses. Beijo pra Jericoacoara. Ai, que saudade de Jericoacoara. Que saudade de Jericoacoara. Eu tenho um tia que mora em Jericoacoara e eu nunca fui lá. Ô, sabe o que eu ia te mostrar? Cadê o corotinho? Nós não podemos beber, porque... A gente vai fazer exame. Primeiro que hoje é segunda-feira. E a gente vai fazer exame, aí não dá. A gente... Era pra gente ter feito os exames hoje, aí a gente fez live no sábado, né, amor? Bebendo corotinho, a gente ficou muito louca. A gente fez live lá no nosso close. A gente ficou muito louca. E quando foi no domingo, eu fui mandar mensagem pro lugar de exames e eles falaram que eu tinha que ficar 72 horas sem ingerir bebidas alcoólicas. E eu, putz, aí agora eu tenho que ficar essa semana até sexta-feira, né, que nós vamos fazer? É. E aí... São exames do endocrinologista. A gente foi, né? E aí a gente não pode beber até fazer o exame. A gente vai fazer um shake-up, a gente vai fazer. Mas depois a gente, já que se vocês gostam, se vocês gostarem de live aqui, eu vou ficar migrando. Fico lá, aí ele me bloqueia lá, o app vizinho me bloqueia, aí eu vou vir pra cá, aí quando me bloquear aqui eu vou lá pro Laranjinha. isso que é um bom de ser grande nas redes sociais, né? Você sempre tem pra onde correr. E um lugar que eu não sou bloqueada é lá no meu, no nosso conteúdo exclusivo, né? É. Para de ficar rotando, amor. Pega lá o violão pras meninas conhecerem sua voz. Pra galera daqui. Aqui é difícil bloquear. A galera no TikTok é muito mais legal. Sério. Nossa, a gente passa cada coisa lá naquele Instagram. Tipo assim, eu brochei, brochei, brochei com o meu Instagram oficial, assim, de tipo... Ah! Para de falar Instagram. Putz! Soco. Esqueci. Que merda. Eu vou aprender, eu vou aprender. Oh, meu Deus. Já entendi que eu vou ter que tocar as mesmas músicas porque as pessoas não conhecem. É sem querer, gente. Eu esqueci. Pera aí. Gente, eu não faço trollagem com a Lilia porque as trollagens que eu vi elas são meio pesadas e ela é apelona. E aí, não é o tipo de relacionamento que sabe separar essas coisas não de trollagem. Ela é muito apelona. Aí eu penso, vale a pena, só pra vocês rirem e eu ficar desentendida com ela. Pera aí, amor, você faz um silencio rápido só pra ver a final. Vou contar meu violão também, né? Quer desafinar? E aí, gente, no conteúdo exclusivo da Lilia tem ali os talentos dela e o meu tem eu com os meus talentos, né? Eu sou a motivadora de várias mulheres. Pretendemos ter filhos e a gente já respondeu isso. Você foi minha motivação. Ai, que legal. É porque aqui no TikTok é um conteúdo tão... eu faço tanta dublagem, eu faço as coisas mais sexy porque eu sou um pouquinho de cada coisa, né? Eu sou uma pessoa que deve ser ficar me resumindo. Mas se tem uma coisa que eu mando bem é em ser motivadora de mulheres. Então, último dia pra você assinar, hein? Vai lá no app vizinho, no link da Biba. Se você não conseguir assinar agora é só no mês que vem. Pronto? Pronto? Tá. Ai, amor. Deixa eu ir pra trás. Vem pra frente. Deixa eu ver. Acho que tô passando aqui alguma coisa. Que não seja enjoativo, mas ao mesmo tempo que já foi. Por que você não canta uma homenagem pra Maria Mendonça? Pode ser. Vou. Vou ali pegar água. Marilha Mendonça. Deixa eu ver o que tem na Marilha aqui, Mendonça, que eu posso tocar. Marilhinha. Pera aí, galera. Já tá ficando chato. Pera aí, deixa eu passar pra eu não te atrapalhar. E só tô vendo se eu consigo pegar essa música aqui. prepara que eu já tô me preparando. Não atrapalhar a live. Não atrapalhar essa mulher cantando. O único momento que ela canta, gente. Gente, eu vou... É pra vocês. Então, tipo assim, eu fico assim na expectativa dela. Eu vou tentar tocar essa música aqui. Você tá graveto. Pode ser. Tô zero preparada pra tocar essa música que era muito alta, mas... Canta Vira Homem da Marilha. Não conheço. Não conheço. Não conheço. Só que você não tá aparecendo. Quer dizer, às vezes eu não conheço por nome, né? Por que você não coloca a cifra aqui no computador? Você quer? Não, tá bom aqui. Mas aí você não tá aparecendo. Vou fazer assim, ó. Deixa eu tirar essa cadeirona daqui. Deixa eu ficar aqui atrás. Pera aí, amor. Nossa senhora. Eu vou ficar dando umas pausas porque eu vou ficar olhando a cifra, tá? Pera aí. Vai ficar aqui atrás. Só curtindo. É, mas é que a cadeira continua atrapalhando. Você quer sentar nesse aqui? Não. Tá atrapalhando. Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que eu não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Pera aí Tem que ficar mandando aqui Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você foge pra sala E nem se importa mais Saber do que eu sinto Saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você foge pra sala E nem se importa Mas saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tá louca, eu amo sua voz O que mais? Vai cantar Dicinho 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 Aí podia chover, né? Calor Do nada Brasília é uma mulher na tepinha Às vezes ela tá bem, às vezes não tá Deixa eu só lembrar aqui Deixa eu só mudar aqui essa Essa simplificada Então Precisei de mil frances certas Pra te conquistar Deu uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só Perdi você Conhecei Conhecei alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? É, mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Burrice, né? É, mas eu trocou Mas eu trocou Coração me fala Como é que você faz Como é que você faz um negócio desses Trocar o pra sempre Por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Muito linda Muito linda Muito linda Eu acho que você levantou essa live aí Canta Lilia Kimi Vai Lilia Kimi Vai, vai Lilia Kimi Vai, Lilia Kimi Vai Seja fã da sua mina Canta girassóis Você sabe cantar girassóis de Van Gogh? Não, entendeu? Só a música cantar Toca a partezinha que você sabe Então no girassóis de Van Gogh É muito linda Talentosa Estrela João de Barro João de Barro Muitas pessoas pedindo João de Barro Incentive sua mina Seja a maior fã da sua mina De engravido toda noite Só para ver o sol nascer De engravido toda noite Só para ver o sol nascer Não quero mais dormir do seu lado Prefiro ficar acordado Guardando seu rosto pra lembrar de você Lembrar de você Lembrar de você Você tem uma cara de quem vai foder minha vida Seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Então só entro Essa música eu não consigo cantar ela porque eu não peguei ela ainda Normal Muito lindo Vai Ivan, canta também Mas eu sou rouca Essa música estrelinha eu não sei Da Marília Mendonça Conheço, mas eu não sei tocá-la Maravilhosa Perfeita Deixa eu tentar tocar aquela música nova do João Que ela tá tanto na minha cabeça Eu amo o João É idiota, não, não Idiota Como que começa? Todo mundo tentou me alertar Eu agradeço Mas eu já não estava aqui Me perdi e nós gostei mais de você Do que você gostou de mim E tudo certo Porque as noites Porque as noites com vocês são boas Não lembro Essa parte eu não lembro Porque as noites com vocês são boas Enchendo a cara E formando as mesmas pessoas Talvez você se vá Talvez você se vá Talvez você se vá Antes que o sol levante E eu vou te amar Como um idiota Vou te perguntar no palco Não Eu vou te amar Como um idiota Vou te pendurar no palco Bem do lado da minha cama Eu espero É assim? Não Ah, então não sei, gente Tem que pegar ela Pra cantar pra cantar João de Barros Sério, gente Não pode ser outra música Pô, mas é Porque eu muito gosto dessa música Nossa, essa música É linda Essa música ficou Ó, na minha voz Ela é tão Uma música tão forte Assim Combinou com pessoas Que que tipo Ah, não canta pra caralho O meu desafio É andar sozinha Esperar o tempo É... Trem bala Você sabe cantar? Não Que a vida trimbala Ela não sabe Não sei Canta João de Barros Não, João de Barros A Vanessa canta pra caralho Me beija com raiva Ah, me beija com raiva Já tá aí Ah Eu amo o João Me beija com raiva De sonhadores A inimiga Deixa eu ver se tá saindo aqui Vai me deixar aqui perdido De sonhadores Ai, não vai Você já contou pros seus amigos De nós Uh, mil pessoas na live! Uau! De sonhadores A inimigos Você tá indo Vai me deixar aqui perdido Você já contou pros seus amigos De nós No chão do quarto Com nossos vícios É coisa pura De tanto amar virou loucura De tantas brigas Amargura entre nós Errei, larguei Não nego, não Mas lembra do que eu disse então Amar é Peraí, peraí Que o meu pedido aqui Amar é muito melhor Que ter razão Peraí, gente Lutar por mim Errei, larguei Não nego, não Errei, larguei Não nego, não Errei, larguei Não nego, não Mas lembra do que eu disse então Amar é muito melhor Que ter razão Lutar por mim Desistir, não E lembra do que eu disse então Amar é muito melhor Que ter razão Joga a tua verdade toda na minha cara Mas antes de ir embora Te impeço para E me beija com raiva Me beija com raiva Como fudemos o amor maior do mundo Sei lá se esse é nosso último segundo Então me beija com raiva Me beija com raiva Ai, 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 ai Ai, 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 ai Me beija com raiva Me beija com raiva Muito linda Ai, paura Tá bom? Ah, se você quiser ficar cantando Eu vou querer ficar ouvindo Porque ela só canta na live Solução Solução É a música Deixa eu botar aqui na cifra Ai, é muito linda essa música É Nunca mais errar Se você Às vezes quero saber Como mandar você Se vai bem sem mim Tenta entender Que querer não é poder E se eu pudesse Queria me contradizer Já tentei colocar Os meus pés no chão Me ensusei pra achar Uma solução Só que essa solução Pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero te falar O que se faz aqui Eu quero retornar E se você deixar Eu juro que Dessa vez Vou pensar Só em nós O que é recorrer Nunca mais errar Se sigo Se você Perdoar Nosso amor Os nossos sonhos Podem se realizar Às vezes quero saber Como mandar você Se vai bem sem mim E tenta entender O que é O que é O poder E se eu pudesse Queria me contradizer E eu já tentei Colocar Os meus pés no chão Não lembrar Uma solução Essa música é muito ruim pra mim É porque é mais alta, né? Ela é mais alta Eu não sei mudar Eu não sei mudar tom Assim de música Entendeu, gente? Eu quero te falar Se a música não der certo Na minha voz Não tem como O que se passa aqui Estrela Na sua estante A estrela Da Maria do Mendo Estrela Caralho 1800 pessoas Uh Sempre quando chega a noite Estrela Se iluminar E me fazem sonhar Imaginar Você aqui Preciso de você Só pra me guiar Minha estrela não se esconda Pois sem mim Eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão Estrela 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 Por favor Escute o que eu vou falar Quero te amar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração Essa vai especialmente Para Juninho Bahias Preço móveis É aqui Ai, amor, você é besta Roupa nova Nossa, eu amo Você sabe cantar Sapato Velho não Do Roupa Nova? Não Você sabe como é essa? Coloca a cifra Nossa, é muito lindo Você lembra Lembra Ai Lembra? Eu costumava andar bem Mais de mil éguas Linda Só você me fascina Sapato Velho Eu não sei, amor Amanheci sozinho Não, então não Vem outra coisa Deixa eu ver Henrique e Juliano Não é uma coisa que o pessoal conhece É, não conhece nada É, do que o pessoal, né? Estão pedindo na sua estante É da Pitty? A hora que você começou a cantar A live subiu Quer saber qual seria o meu pesadelo? Opa Tá errada Henrique e Juliano Não, peraí Henrique e Juliano Eu não sei cantar Vamos colocar aqui mais uma música Da Marília Mendonça Ih, gente Vocês estão gostando? Manda lá os presentes Cadê o presente? É real essa live? Uai Lógico que é real Como que é essa nota aqui? Tenta o tom G nas músicas Pra você cantar Falaram isso Não sei nem qual que é G, gente Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Tem as notas que eu não sei fazer Já faz um mês que eu não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Aí chega essa parte que eu já não consigo cantar Deixa eu ver É que tem uma música dela que eu gosto muito Mas eu não consigo cantar o refrão Eu não consigo Minha voz não vai Canta o João de Barro Ai, gente Eu queria tanto aprender a cantar essa música Hackearam-me Eu não consigo Você sabe o que você cantou? Tô Eu cantei Canta o João de Barro Ai, só vocês estão me fazendo fazer Canta essa música Pô, mas a gente gosta Vamos começar De nada O meu desafio é andar sozinha E esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás E esperar a paz O que me traz Pois esse ano se ocorre Traz às asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu Sendo menino Aprendi Oh, meu Deus Me traz de volta Essa menina Porque tudo que eu tenho É o seu amor Te vou digitar E eu te entendo Por favor, me ensina Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho E esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás E esperar a paz O que me traz A ausência A ausência do seu olhar Oh, meu Deus Oh, meu Deus Me traz de volta Essa menina Porque tudo que eu tenho É o seu amor Se eu te traga Eu te entendo Por favor, me ensina como anda Meu amor Meu amor Eu tô da gel de Matheus Ai, que linda Eu tô na minha zona de conforto Ai, eu amo quando ela canta E ela só canta nas lives Ai, eu fico aqui, ó Babona 300k Caralho Vocês são demais Desse jeito a gente vai ter que fazer live aqui no TikTok Aqui me canta Segredo da Manu Gavassi Segredo? E você quer o mundo? Vou tentar tocar essa daqui Não sei se me aguenta Ui, peraí, deixa eu só ler o que Peraí, gente Não sei se eu consigo Muito obrigada por vocês que estão mandando o presente Olha aí O mundo girando e a gente se esbarrando outra vez Olha aí O meu coração indo contra a razão Sentimento Não se desfez Recair Quando te via Opa, essa nota aqui Quando te via Não sei que notar é só Quando te via A paixão Porra, sempre tem uma nota pra cagar tudo, né? Deixa eu ver simplificado Ah, é só mudar essa aqui Quando te via E a paixão E a paixão veio à tona Fui a nocaute e beijei a luna O meu corpo tremeu O tempo passou A vida mudou Mas eu continuo o seu Eu ainda sou o mesmo Ainda sou o mesmo Boa, apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Tem uma aqui, ó Deixa eu colocar aqui Ai, dede Vou tentar achar aqui uma música E aí Tem alguém que não conhecia a Lilia aí? Se não conhece Já vai lá no TikTok da Lilia Segue a Lilia Kimi Assina o conteúdo exclusivo Do nosso Close Friends Último dia, hein? Se não assinar agora Só no mês que vem Essa aqui é na segunda casa Vã, toca no baú Peraí, gente Toquei E agora? Deu certo? Não, a gente tem que tocar Eu acho que você precisa Você precisa de moeda pra ver Ao que clara Ao que clara As pessoas podem coletar moedas Não, já abriu já Tá passando tempo lá Ah, tá O que tempo traz esse sorriso Que me deixa fissurado em você É um misto de desejo e vício Já tentei, mas não consigo entender Toda vez que eu te encontro Sinto os pés fora do chão Toda vez que eu te olho Não consigo dizer não Por mais que eu... Peraí, eu acho que essa coisa aqui tá errada Deixa eu ver se é sem o capo atrás Eu acho Peraí, não Tava certo O que tempo traz esse sorriso Que me deixa fissurado em você Tá certo Vai, a gente vai esperar o tempo que for Não se preocupe Pega um pouquinho de água pra mim, amor Que minha garganta tá Tá aqui agora Aperta aí nesse negócio aqui pras minhas Fala como assim no Close Friends Você vai lá no app vizinho O IG E tá na link Pra você assinar Tá no link da Bill Do meu Instagram Do app vizinho meu e da Lilia Link na Bill Último dia Se você não sabia prazer Eu vou ser sua mentora daqui pra frente Então vai lá assinar o meu close O que tempo traz esse sorriso Que me deixa fissurado em você É um misto de desejo e vício Já tentei mas não consigo entender Toda vez que eu te encontro Sinto os pés fora do chão Toda vez que eu te olho Não consigo dizer não Por mais que eu queira Não consigo mais pensar em nada Quando eu notei já era amor Eu não imaginava Se não fosse querer Era você Pra que entender Eu tô amando você Toda vez que eu te encontro Sinto os pés fora do chão Toda vez que eu te olho Pra que entender Eu tô amando você Que linda Tá bom? Se você quiser continuar cantando Eu vou querer sempre ouvir você cantando Se você quiser parar A gente vai ficar triste Mas aí você para Canta muito! Se você ainda não segue a Lilia lá no Tik Tok Qual é o seu Tik Tok, amor? Kimi Lilia Arroba Kimi Lilia Segue minha mulher no Tik Tok, gente E assine o nosso Close Friends Vai lá no app vizinho O link tá na sua bio? Na minha bio tá o meu close Marcado o Instagram do close Mas na bio do close tem... Se vocês quiserem procurar o close direto Você procura Arroba close Lamarck E arroba close da Kimi Procura lá no app vizinho Arroba close Lamarck Arroba close da Kimi E o link tá na bio Arroba close Lamarck Arroba close da Kimi Assina o meu Eu vou ser sua mentora E a Lilia aqui me vai levar muita diversão pra você Aumente o som Pra ficar com a nossa festa Não tem hora pra acabar O teu sorriso Abre as portas no paraíso Vem comigo pra gente dançar A melhor hora Sempre é agora E o melhor lugar é sempre onde você está E a luz nunca se apagar Juízo sempre acaba E a nossa música vai começar Paz e amor Paz e amor É o que eu quero pra nós E que nada desse mundo Cabe a nossa voz Céu e mar E alguém para andar E o arrepio toda vez que a gente se encontrar E nunca vai passar Mesmo quando o sol chegar Oh Linda Perfeita Se eu tivesse voz eu gritaria Voz dessa mulher linda Socorro É a última, tá? Gente, manda diamantes Eu acho que tem que mandar diamantes, não é isso? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Andei até abrir uma porta Que não dá mais pra fechar Se entrar não dá pra voltar Se começar tem que terminar Todo dia peço pra Deus abençoar Aquilo que já conquistei E o medo não adornar O tempo que eu tenho é você Tá aí Tá aqui? Hoje o céu abriu E o sol apareceu O tempo até parou Quando você chegou Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ai amor, eu sou só fã número 1 Seja fã da sua mina Seja fã da sua mina Seja muito fã da sua mina Entendeu? Vocês tem que ficar assim Entendeu? É assim que vocês tem que ficar Juninho e o TikTok universo O que é isso? Não sei Calma aí Vai lendo aí O que o pessoal mandou? Perfeita, maravilhosa Ai desculpa Vem da galinha Só que eu melhor um sorriso Flor Pra onde foi você Seu perfume de amor O que é que eu fiz de mim? Eu não achei outra flor Uma beleza e a água Que tem você pra mim Deus fez a terra e o céu Fez você e o seu mel E me fez sol pra te amar Eu sou o seu colibri Te esperando aqui Flor pra te beijar Meu coração é regador de flor Te regando amor Você vai gostar Meu coração é regador de amor Te regando flor Você vai gostar Ai quando eu toco essa música Eu fico fraca De tanto que minhas mãos doem Canta o melhor sorriso Eu gosto muito dessa música A música da nossa vida Eu tava de bobeira Aquela noite que te conheci Não rolou um beijo Mesmo assim eu não dormi Pensei em você até o amanhecer Durmi no sofá e acordei com mó vontade de te ver Pensei em ligar o medo não deixou De repente o meu telefone tocou E era ela me convidando pra sair Será que eu tô sonhando é tudo que eu queria ouvir? Coloquei a minha melhor roupa Pus na cara o meu melhor sorriso E fui E fiquei amarradão no sorriso dela Até pensando em contar pra ela E o coração do vagalunda que bate mais forte Quando ela me espera Amarradão no sorriso dela Até pensando em contar pra ela E o coração do vagalunda que bate mais forte G G Uh, 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 uh Que linda Tira um pose pro print E manda depois Gente, pra quem é novo aqui Quando a gente faz as nossas lives A gente tira um pose pro print Pra gente não pegar a capa da live Assim, muito bagunçada A gente para um minutinho Pra poder pegar essa parte Foi you, foi you Parabéns, meu amor Isso tudo é por causa de vocês Seu talento Seu mulher talentosa, maravilhosa Vamos dar a última? Vamos Pode ser legião? Não Por que não? Você não gosta de legião, eu vou, né Ah, não, preguiça Foi you, foi you Sejam bem-vindos Caralho, velho Olha as curtidas da live Rosa de sarão A última pra fechar Eu vou tocar a rosa de sarão Tá? Eu preciso tanto de você Você não mora Enquanto a chuva Molha meu rosto Ela esconde A minha lágrima Que insiste em encontrar o chão Enquanto o frio Toma meu corpo Eu aprendi Sem a gramática Que saudade Não tem tradução Eu preciso tanto de você O seu amor é o que me faz crescer E conheci com a própria mão Cada medo No meu coração Hoje pensei Tanto em nós dois Que não podia Deixar pra depois Que eu vim aqui Só pra te dizer Que eu sou louco Por você Que eu sou louco Por vocês Que lindo Você arrasou Meu amor Que que é isso Gente Que eu sou louco Por você And in and around Oh my story So take Piriquita Like a piriquita Hashtag Piriquitas Presentes Amém quando você fica Que vai sentindo o pessoal Ovo da Salfo Imagina que você sabe Que eu sou viciada Né? Ih, vocês gostaram? Ai, eu amo Quando ela canta Ela é cheia de talentos Né, gente Vê se eu não ia incentivar Essa mulher Viu? Peguei ela assim Aquele diamantezinho Falei Ah, tem talento aí Vamos explorar Ex-talentos E olha aí Essa mulher Se joga no mundo Levantou essa live Caraca Vai dar 400 mil curtidas Eu não estou acreditando Caraca Muito topo Será que as visualizações Da live Ela é tipo a do YouTube Quando faz live no YouTube Ela rende, né? Tipo assim Se ela continua Tipo assim Eu não sei como que funciona A live do TikTok Mas a do YouTube Quando faz uma live Tipo assim Tipo assim A live tem mil pessoas Porém se passou 10 mil pessoas na live A visualização do YouTube Vai pra 10 mil Eu não sei como funciona Caramba Vai ter 400 mil curtidas Caralho Que topo É sério Peraí Eu vou ficar aqui Num cantinho Mas não vou aparecer A gente estava devendo Um live pra vocês O aplicativo vizinho É É O ao vivo Quem sabe, sabe E ela sabe, né? Gente O que você diria Uma pra outra O que você diria Uma pra outra Nesse exato momento? Tô com fome Eu tô com fome Quero merendar Eu não vou comer Eu diria que eu amo Quando você canta Quando Você mostra seus talentos Eu ainda vou aprender Tocar taclada, hein? A Lilia foi um diamantezinho Bruto Que eu peguei Assim, ó Essa menina tem talento Essa menina Ela vai ver Que ela tem 100k no YouTube dela Meu amor Você 400k Caralho Que chocada Pôs pro print Fazer live só A gente já fez Uns 300 pontos Pro print Não, mas é pro print Com uns 400k Caraca Vamos família Alineza 600k Ah, então A gente vai ter que Continuar na live A gente já sai Da live já Rumo aos 500k A meta Que isso Vocês querem Mais live? Deixa eu ver aqui Deixa eu sentar Muito obrigada Por esse incentivo A gente tava Meio broxado Assim De fazer live Passando Nossos momentos Mas a gente Sabe Você falou que ia fazer Só Vou fazer uns 20 minutinhos Eu falei Amor Vou entrar lá No TikTok Pra poder testar E ver Só pra poder ver Não Eu não vi Você não viu? Eu não vi Eu comecei a ver Não Top Ela tá escrevendo Família Alineza Tá onde? Vocês são ótimas Vocês voltaram Graças a Deus Estamos morando juntas Já tem uns meses já Né? A gente começou A morar juntas No final de setembro Pra outrubo 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 Seis meses Que nós estamos Morando juntas É sério Seis meses Homem rocheando Linessa Tá homem E olha que essa live Tá sendo uma live Saudável É Vocês conhecem a gente Quem conhece Sabe como que é Nosso live E se você não Vocês são Quem é novo por aqui? Responde eu Fala eu Algumas meninas No começo Já falaram eu Mas como Eu nunca vi uma live De vocês Ou eu Eu não conheço Seu conteúdo Ou Deixa eu postar aqui Linessa Las quiero mucho Saludos da Argentina Costa Rica Mostra aí amor Vou postar aqui No Instagram Já tinha postado Antes de começar Postei durante Mostra aqui Peraí Peraí gente Gente Quase 500 mil Curtidas Será que a gente Vai bater 500 mil Curtidas Na nossa live Primeira vez Fazendo live Não fala O nome Nossa primeira live Aqui no Teco Teco É realmente Nós somos as Donas e proprietárias Das melhores lives Não tem como Não tem como competir Não tem como Basta aqui Isso aqui Nós temos quase Dois caras Top Aí tá aqui Mostrando bem gradão Tiktok Tem nada não Essa plataforma Essa plataforma Só flopa Gente No Teco Teco Encontrou o lugar Certo Estão querendo ouvir Você cantar a música Da legião urbana Que você Falou E você não coisou Estão querendo Estão Estão No Teco Teco Beijo meu amor Que saudade Bebezinha Eu sou velha já Lembrando Que se você quer Fazer parte Do nosso Close Friends Pesquisa assim Ó Arroba Close Lamarck Close Lamarck O link O link Pra você assinar 30 dias de conteúdo Muito conteúdo viciante No meu Muito conteúdo viciante No da Lilia Close da Kimi Close Lamarck Pesquisa lá no IG Partiu Close Muito linda Meu amor Canta assim Canta tudo Meu dedinho Tá doendo um pouco E minha unha Ela tá um pouquinho Grandinha Mas Fica aqui Você como centro Deixa eu passar aqui Pra eu fazer um xixi Hum Quer ter comida? Não Tem comida Tira essa música Todos os dias Quando acordo Não tenho mais O tempo Que eu sou Mas tenho O tempo 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 Todo Tempo Do mundo Todos os dias Antes de dormir Lembra Esqueço Como foi o dia Sempre em frente Não temos Tempo Perder Nosso Socorro Sagrado É bem mais belo Que sangue amargo E tão sério Que selvagem 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 Veja o sol Nesta manhã Tão cinza A tempestade Que chega É da cor Dos seus olhos Então me abraça forte Me diz mais uma vez Que já estamos Distantes Exérique De tudo Temos Nosso O próprio Nosso O próprio tempo Temos Nosso O próprio O Tempo Nosso O próprio Tempo Mas deixe as luzes acessar agora E o que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Parabéns, meu amor! Meio milhão de likes pelo seu talento Você tem noção? Meio milhão de likes Ela dormiu no calor dos meus braços Eu sou a bailarina, vai! E eu acordei Vai amor! Há um tempo atrás Eu pensei em te dizer Eu não entraria Na verdade, meus dedos já estão doendo Nossa, se tá doendo, para! Tá bom? Nossa, tem uma música que eu nunca mais toquei Ela ficou empolgada Dedo na tela Fala 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 Ah, porque você errou e aí você vai cantar. Porque eu só vivo pensando em você, é sem querer. Não, não lembro mais. Faço tudo, faço tudo pra chamar tua atenção. De vez em quando eu me espesso pelas mãos. E vou nascer com o ciúme quando outro apaixonado quer gerar de mim sua atenção. Coração apaixonado é pouco, um sorriso teu e me derrete todo. Você deixa o seu olhar, sua fala mansa me faz delirar. Mas quando a coisa aconteceu e foi dita, qualquer mínimo detalhe era a pista. Coisas que ficaram para trás, coisas que você nem lembra mais. Mas por que no meu peito, tanto tempo isso dá no seu jeito. Tanto tempo esperando uma chance. Sonhei tanto com esse romance. Que tudo mais eu não consigo evitar. Porque eu só vivo pensando em você, é sem querer. Você não sai nem da minha cabeça mais. Oi! O que você quer? Olha o Johnny chamando. O que você vai tocar agora? Não, agora chega porque meu dedo tá dando. Parabéns, meu amor! Quase 600 mil likes! Nesse... Pelo seu talento! É isso aí, gente. Se falar, ela não acredita que ela tá... Que ela é talentosa. Ai, gente! Eu morro! Manda aí esses presentes. Pode mandar. Pode mandar. Manda o presente aí pra gente. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Como vocês sentem os caras? Mas que vergonha! Só tinha maconha. Os maconheiros... Senta o like, família de Linné. Caraca, passa... Posta aí no Instagram! Posta aí! Posta aí, posta aí, posta aí! Ah! Pera aí! Deixa aí! Ah! Ah! Ah, caralho! Caramba, gente! Que sensacional! Que bom que vocês gostaram! Tá feliz? Tô! Parabéns! Isso é todo mérito seu! Né? Parabéns! Você merece! Você é muito talentosa! Se tem alguém aqui que não segue... Tem alguém que ainda não segue a Lilian no TikTok? Ah, tá certo! Eu vou dar medo de falar! Tem alguém que não segue a Lilian ainda no TikTok dela? Pesquisa lá! Kimi Lilian! Kimi Lilian! Ô, aqui! É melhor te fazer live, hein! Me sentir mais confortável! Me sentir mais incentivada também! Você sentiu, amor? É, tipo assim, tem umas curtidas da live, legal! Ai, que bom, meu amor, que você gostou! Eu tô... Se você é solteira! Não, garota! Ela é minha mulher, sai fora! Tá achando que eu pego um diamante desse? Bruto? Lapido e vou deixar solteira? Ficou solteira o mesmo? Falei assim... Pelo amor de Deus! Volte aqui, vamos lapidar mais! Ai, gente! Vamos ver se o pessoal mandou perguntas! Sei aí! Vocês já aprenderam a mandar as perguntas pesadonas? Por mais o quê? Deixa eu ver... Por mais lives assim... A gente perdeu a graça de fazer lá no app vizinho, entendeu? Fala no app vizinho, daqui a pouco pega e fala no Instagram! É! A nossa dificuldade é... A gente, pô, toda vez eu sou bloqueada lá... Tem caixinha de perguntas, gente! Pra vocês mandarem perguntas na caixinha, vocês têm que clicar lá no nome da van lá em cima, aí vai entrar no perfil dela, você entra no perfil dela, normal, onde você vê os vídeos, aí vai estar escrito assim, perguntas e respostas. Vocês não vão mandar... Ah, tá! Cadê as perguntas? Não, as perguntas aí são mais... Um pouco antes, 30 minutos atrás. Não, gente, cadê as perguntas? Ai... Na próxima, canta mais! Equador... Beijos pro Equador! Muita gente, né? Que legal, gente! Caralho, 600... Vamos tirar o print? Print de 600k! Tiraram o print? Beijo pra Paraíba! Van, o que você mais admira na Lilia? Eu admiro na Lilia todo o talento dela. Tudo! Tudo! Eu queria que ela pudesse se ver com os meus olhos, mas ela não consegue. Mas ela não consegue se enxergar com os meus olhos. Deixa eu ver... Como está o tempo aqui? Aqui é todos os tempos, todos os dias. Aqui faz frio de manhã, aí daqui a pouco esquenta, aí esquenta muito, esquenta master. Aí chove, aí fica frio, aí daqui a pouco abre o sol, aí faz muito calor, muito calor, aí esfria de novo e fica um calor insuportável, aí daqui a pouco faz o vento, assim. O que você mais admira em mim? Estou perguntando. Em você? Você... É muito... Como que eu posso falar? A Vanessa é o tipo de pessoa que ela conversa com você e ela te coloca muito pra cima. Ela é... muito positiva. Ela é uma pessoa que... que sabe se expressar muito bem nas palavras, eu gosto disso. Ela sabe conversar sobre qualquer assunto. Qualquer assunto, mesmo que ela não saiba, ela consegue entrar ali na conversa. Isso é muito difícil você conseguir, sim, algumas pessoas, né? Todo mundo que sabe conversar, né? Todo mundo que sabe dar um conselho. Ela é muito amorosa, carinhosa. Oh, meu Deus! Que linda! Resumindo, eu vou ser sua mentora. Se você não... não sabia disso, então agora você está sabendo. Assine meu Close Friends que eu vou te mentorar na sua jornada de autodescoberta. Vai ser bem legal. Pesquisa aí close da Kimi, arroba close da Kimi, arroba... Isso lá no app vizinho, no IG, arroba close da Kimi, arroba close la marque, clica no link e assina nossa psicóloga, não sou psicóloga, mas te dou todos os direcionalmentos pra você procurar uma. Eu te direciono tanto até te vencer pelo cansaço. O que mais que vocês querem saber? Amo a Vanessa. Ah, BBB. Começou o BBB? Hoje tem jogo da Discordia. Então vamos assistir o Big Brother. Gente, gostaram da live? Vamos tirar mais um print pra gente registrar esse momento aí de 630k. Chama aí, galera. Cadê a galera do meu close? Chama a galera do... Cadê a galera do close? Chama o pessoal, fala pra você... Chama a galera. Bota aí, por favor, meninas, o nosso close pro pessoal pesquisar. Espera um milhão. Ah, então elas querem chegar a um milhão ou se vocês estão dispostas. Vem pro close. Manda aí. Vem pro close, arroba close da Kimi, arroba close da Van. Coloca o nome dos nossos closes, gente, por favor, pra elas... pro pessoal conseguir pesquisar lá no IG. Por favor, arroba close da Kimi, arroba close da Van. Eu amo vocês demais. Como é que vocês conheceram o nosso conteúdo? Conta aí. Alguém vai me falar? Caraca, isso aqui tudo é presente da Lígia? O que é isso? Tô vendo só a carinha da Lígia. Lígia, obrigada. Obrigada a todo mundo que presenteou a gente. Pode continuar presenteando. É nosso trabalho. É muito... Foda, né? Trabalhar com internet, porque... A gente precisa do incentivo de vocês. Não tem como. As contas não se pagam sozinhas. Close da Kimi, close da Van. Eu vou guiar vocês nessa jornada lá no meu close. E no close da Lígia é super descontraído. Vocês vão se divertir bastante. Eu conheci o dia de vocês por causa do corta-vento da Kimi. Cai de paraquedas na live show. Que show! Seja muito bem-vinda. No meu close eu também faço... Perguntar o preço. R$20,00. Mensualidade. R$20,00 para assinar o meu e R$20,00 para assinar o dela. São 30 dias de conteúdo. Fora tem mais de 300 conteúdos já lá. Se você entrar eu tenho mais de 300 conteúdos. Então você vai... É uma Netflix. É a Netflix da Máfia Lamarck. E a Netflix da Máfia da Kimi. E tem muito conteúdo lá bacana. Vocês vão se divertir bastante. É só um preço simbólico para a gente de apoio para o nosso trabalho. Linessa Flix. Isso mesmo. São conteúdos acima de 18 anos? Não, gente. Meu conteúdo é para desenvolvimento pessoal. Né? Agora bem focado nisso de desenvolvimento feminino. Mas... E o da Lilia é um conteúdo mais descontraído. descontraído. Façam um dia de live de batalha. Vocês duas juntas. Cada uma na sua conta. A gente pode fazer. Eu lembro quando eu conheci de vocês eu não gostava. Do quê? Da gente? Normal. Nós somos as julgadas da internet. Conheci vocês aqui no TikTok. Pelo fã clube da Ju. Pelo fã clube da Ju? Aham. Conheci a Vã pelo TikTok. Conheci a Lilia. Mãe e filha? Não. Respeita minha mulher? Mãe e filha? Cadê a gatinha que se chama Milena? A Milena é do meu pai. Conheci no Explorado o aplicativo vizinho. Não. Nós somos namoradas, gente. Mãe e filha você está chamando quem é de mãe? Deve ser eu. Mãe e filha. Eu estive ali. Eu vejo se pode. Vamos ver aqui. O que é isso? Depois eu comecei a acompanhar. Gente, é basicamente... Eu até falo, cuidado. Nosso conteúdo é viciante. Venha conhecer Portugal. A primeira oportunidade que eu tiver, eu vou, gente. Procura Jesus. Eu preciso procurar. Eu já encontrei já ele. Eu jurava que a Lilia tinha 21 anos. Procura Jesus. E você está fazendo o que aqui nessa live de Doa Sapatão? Não pode. Deixa eu ter ideia. É a gente que tem que... É a gente que tem que procurar Jesus ou é você que está perdido aqui? Procura Jesus. O que é que você está procurando em live de Sapatão? Sei, esse povo é... Esse povo é cara de pau, né? Não tem as pessoas que são cara de pau, gente. É... É o povo de Brasília. Conheci vocês pelo vídeo do Tente Não Beijar. Esse vídeo é um marco histórico, né? Dois anos atrás, postando no YouTube, a internet caiu matando em cima da gente com os nossos vídeos. Eu amo vocês. Ai, gente. Oi, mãe. Oi, mãe. É, nós somos mãe de várias meninas também. Boa, boa, boa. Que Deus te bebe bem. Sim, gente. Conheci vocês no vídeo do Eu Nunca. Coloquem moderadores na live de vocês. Conheci minha mulher na live de vocês. Legal. A família da Inês tem vários casais. É verdade. Gente, nós vamos sair, que nós vamos assistir o BBB. Mas, muito obrigada por todo o apoio. Caraca, vai dar quase sete setas curtidas. A live, eu acho que fica salva. É a primeira vez que a gente está usando aqui. Vamos ver como fica. lembrem de assinar o nosso close lá no app vizinho. Arroba close Lamarck. Arroba close daqui. Me espera setecentos. Tá bom, então. Entrem no close, gente. Entrem. É um conteúdo exclusivo. É muito legal. Vocês vão maratonar muita coisa bacana. Espera os setecentos. E o Joaquim? O Joaquim também. Um beijo pra Paraíba. Procura um homem. Não. Procura um homem. Procura você. Gente, eu vou rudir com essas pessoas que vêm. Ai, procura um homem. Vou botar uma música pra você. Vou botar uma música pra você que mandou. Eu procurar um homem. Espera aí. Caralho, olha. Vontade de comer pizza. Vou botar uma música em homenagem a você. Quem é? Misericórdia. E o pior é que a pessoa ainda está aqui. Vou botar uma música pra você, ó. Presta bem atenção. Se prepara, que é uma homenagem a você. Cláudio, no... Vou botar uma música pra você. Tá na live de dois sapatão tá querendo falar, merda. Vou botar outra, ó. Ele não sabe essa. Porque ele não chupa desses machos. Chega. Tá preso. Tá preso é você. Ai, coitadinho. Dá até dó, né? Tadinho. Dá até pina. Bora, amor. Caralho. Já assistiu o BBB. As meninas pediu pra esperar 700. Mas ia demorar. Sem graça, você tá aqui até agora, né? Filho, eu sou fã. Eu sou fã. Eu sou fã incubado. Adoro pessoas incubadas. Fala mal de mim, mas tu tá na minha live. Tu fala mal de mim, mas quer ficar na minha... Tá só engajando. É. Ai, meu Deus. Adoro. Dá até vergonha da pessoa dessa, né? Vai bater. Vai bater 700. 7, 7, 7, 7, 7. Caraca. Vai bater. Vai bater. Não, 800 não vai dar, gente. É, a gente vai assistir. Vai bater. Vai bater. Filma, amor. Filma, filma. Bateu? Bateu. Caralho. 700k de curtidas na nossa live no Tic Tac. Fala o que quiser. Vai da família Lina já faz falta, caralho. Gente, obrigada. Um beijo pra vocês. Boa noite. A gente volta no sentido super confortável de estar aqui. Claudio, você que é nosso fã incubado, vai chupar uma xoxota porque você... Você tá precisando. Dá até vergonha num homem falar isso, sabe? É, parece que tem medo. O homem, quando tem medo de estocar, dá pra ver que tem nojinho assim mesmo. Sabe? Nada compreensivo, mas eu espero que você se trate, que você... Entendeu? Que você busque evoluir. Chupa. Xoxota. Entendeu? Tá achando ruim? Pô, a gente tá melhor que você, com certeza. Paz e amor pra você. Viu? Beijo, gente. Amo vocês. Vamos tirar o príncipe. Pró, e print. O nosso fã incubado. Tchau, Claudio. Toda vez que você vier aqui eu vou botar... chupa, chupa, Isso é tristeza no seu coração. Isso é uma amargura no seu coração. Tá faltando Jesus no seu coração. Tá faltando Jesus no seu coração. E você dá uma chupada. Porque se você estiver chupando, você não paria perturbando a gente. Vai chupar lá. Chupe. Chupe. Entendeu? Aí você vai tentar porque que a gente não chupa você. é por isso que você não chupa. Tchau, gente. Um beijo. A gente volta. Tchau. Ah, assine o nosso close, hein? Não perca os nossos conteúdos exclusivos. Até a próxima live. Tchau. 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 Tchau.